Meu nome é Inara Wati, sou indígena, moro em Manaus, no estado do Amazonas, tenho 27 anos e sou casada, tenho 4 filhos e sou artesã, artesã indígena. Eu moro na BR-319, quilômetro 3 aqui. Ficaram avisando que vai parar tudo, que a gente vai ficar sem sinal, né? As TV antigas, no caso a minha, sem esse sinal aí, ela não funciona. Não sei que seja com uma antena. Às vezes a gente tinha um problema que quando saía a antena, aí custa para pegar, mas agora foi muito bom, melhorou mesmo. As crianças gostaram, né? Está muito melhor a imagem. Está bonita, não está o chubisco como estava antes, está muito melhor. Já nos sentimos muito felizes por conta da autodefinição que tem e por conta também das informações, né? É um meio da onde a gente vê o que se passa em outro país, o que está acontecendo, principalmente referindo nós, população indígena, né? E eu vi que era muito fácil instalar, eu me instalei com meu marido rapidinho. Enfim, até funcionou. Já faz o quê? Mais duas semanas, eu acho. Mas acho que a gente já está aí, digital. Eu fui das primeiras pessoas a retirarem, né? Esse momento da TV digital é muito bom porque ela está unida, né? E a gente sabe que vem o impacto cultural dentro das nossas comunidades. Mas a gente também sabe que há necessidade de informações para dentro das nossas aldeias, né? Como eu sou cadastrada no programa Bolsa Família, tem o pessoal do CRAS que estão passando, né? Dando o anúncio, né? E eu escutei, né? Que a pessoa que estava, que ia ser beneficiada, os que tinham receber o Bolsa Família, né? Começar a Copa, ó. Ninguém pode ficar sem TV digital. Tá maluco, minha filha? Não. Pode não. Foi, né? Futebol. Obrigada, seja digital. Eu já sou digital. Seja digital você também. Até lá no Araçá, lá no Rio Baixo do Sei Daú de Mamorí, eu acho que já tem gente sendo digital. Eu já sou digital. Seja digital você também. Até lá no Araçá, lá no Rio Baixo do Sei Daú de Mamorí, eu acho que já tem gente 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 que já